Boa tarde meus amigos e amigas, boa tarde aposentados e pensionistas do INSS que já estão ligados aqui acessando as informações. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no canal dos aposentados, no canal preferido dos beneficiários do INSS. Estamos chegando pessoal com novas informações para todos vocês que nos acompanham, informações diretamente de Brasília, grana liberada para aposentados e pensionistas. Mais de 100 mil segurados do INSS vão receber quantias, tem mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais que vão ser distribuídos agora pelo Instituto para mais de 100 mil segurados. A gente vai conferir agora essa informação com todos os detalhes para você conferir o que é que está acontecendo, quem vai ter direito, quem é que vai poder receber esses valores do INSS que com certeza vai tirar muita gente aí das dívidas, vai ajudar nas contas e nós vamos conferir essa informação agora com todos os detalhes. Além disso, uma outra notícia mais do que importante, com certeza essa é a melhor notícia da semana, alguns segurados do INSS poderão agora receber uma grana extra em 3 parcelas de R$ 1.500, ou seja, R$ 4.500. Essa é uma ajuda financeira do governo para assegurados que foram prejudicados com a sua renda durante a pandemia. Informações de última hora importantíssimas e claro, você vai acompanhar quem é que vai receber, como fazer para receber e o mais importante de tudo, quando é que você vai poder sacar esses valores do INSS agora. Notícias de última hora, vamos acompanhar juntos, então eu quero já agradecer imensamente aí a presença de cada um de vocês aqui na nossa live, obrigado mesmo. Vai comentando, vai participando, escreve aí de onde você está nos assistindo e acompanha até o final porque no final da live vou mandar um abraço para todo mundo que comentar. Então você que comenta aí a cidade, o estado de onde você nos acompanha, acompanha até o final a live também para ver aí se eu mando um abraço para todo mundo que estiver participando. Pessoal, vamos lá então começar já com essas notícias aí falando de dinheiro, né? Você que está nos acompanhando, não sai daí e pode soltar a vinheta, editor. Estamos de volta amigos e amigas, agora sim prontos para iniciar mais um boletim informativo aqui no canal dos aposentados. Informações importantes que acabam de sair para todos os segurados. Nós vamos começar falando sobre isso, sobre dinheiro, mas antes um recado importantíssimo para você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas de juros e o melhor atendimento para empréstimos consignados. Acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado aqui da nossa live. Fazendo isso você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento com mais de 19 anos no mercado, com credibilidade e confiança. Olha só essa informação, minha gente. Vamos entender um pouco melhor aqui sobre o que se trata esse pagamento, esse novo projeto e quem é que vai poder receber, né? Como é que vai funcionar agora? O pagamento de três parcelas de até R$ 1.500 é um projeto da deputada Aline Gurgel. Ela propõe através do projeto de lei 341 de 2021 que os aposentados do INSS que perderam o emprego durante o estado de emergência causado pela pandemia recebam três parcelas de seguro-desemprego. Muitos aposentados continuam agora trabalhando mesmo após começar a receber o benefício, pois apenas o valor recebido do INSS não supre todos os seus gastos. É importante, pessoal, esclarecer aqui, tá? Antes de mais nada, que o pagamento das parcelas ainda não está sendo efetuado aí para os segurados, tá certo? Mas a ideia é pagar da seguinte forma, pessoal. Os aposentados do INSS que perderam o emprego durante a pandemia poderão receber três parcelas de até R$ 1.500 de seguro-desemprego. O valor não pode passar disso. Soma-se aí no total, então, R$ 4.500. Além disso, para você ter direito aos valores, precisam cumprir as regras da lei do seguro-desemprego para ter direito, então, a receber esse projeto. Essa lei é a de número 7.998 de 90. Então, se você quiser saber aí se você está se enquadrando nessa lei de seguro-desemprego, é só você jogar aí no Google, no site da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 7.998 de 1990 para saber se você está incluso aí, se você está de acordo com essa regra, tá certo? Quando começa o pagamento, pessoal, olha só. O projeto de lei 341 para pagar as três parcelas de R$ 1.500 está tramitando em caráter conclusivo já na Câmara dos Deputados, ou seja, está sendo analisado pelas comissões. Para que comece a ser pago, precisa passar por votação nas seguintes comissões. Dos direitos da pessoa idosa, onde o projeto foi aprovado já ano dia 17 de junho de 2021, de trabalho de administração e serviço público, onde está o projeto travado desde o dia 21 de junho de 2021, aproximadamente um ano, então, que o projeto está travado aí nessa comissão. Também precisa passar pela de finanças e tributação e, por último, a de constituição, justiça e cidadania. Após a votação nas comissões da Câmara, agora precisa passar por votação também no Senado Federal e Presidência da República, assim como qualquer outro projeto de lei. E aí, pessoal, você gostou desse novo projeto? É realmente muito importante aí para quem foi prejudicado na pandemia, quem perdeu sua renda extra, seu trabalho, dificultou a vida de muita gente, que poderá agora ser recompensado com essas três parcelas de R$ 1.500, não é mesmo? Vamos continuar aqui falando de dinheiro, beneficiários do INSS, agora que processaram a entidade e venceram os processos, poderão receber R$ 1.600.000.000 em atrasados da Justiça Federal ainda no mês de junho, pessoal. Olha só, a quantia liberada pelo Conselho da Justiça Federal nesta segunda-feira aos Tribunais Regionais Federais será direcionada para 102.404 segurados que ganharam o direito à concessão ou revisão do benefício previdenciário assistencial em 79.072 processos e cuja ordem de pagamento foi emitida no mês de maio. O valor de R$ 1.600.000.000 corresponde até 60 salários mínimos da Justiça Federal e a data de pagamento ao beneficiário varia de acordo com cada tribunal. Mas quem é que tem direito? Quem são esses 102.000 vencedores, ganhadores premiados pelo INSS? Os beneficiários que ganharam a ação e receberam a chamada de autuação, ou seja, a ordem de pagamento do juiz em qualquer dia do mês de maio, têm direito aos atrasados desde que seja de até 60 salários mínimos. A ação não pode ter nenhuma possibilidade de recurso por parte do INSS. Para você saber se você pode receber, o beneficiário deverá consultar o site do TRF da região onde o processo foi analisado ou entrar em contato com o advogado da causa, caso algum tenha sido acionado para dar andamento ao processo. Olha só, pessoal, que importante essa informação. No caso dos segurados que têm direito a valores maiores de atrasados, ou seja, os precatórios, que são dívidas judiciais do governo acima de 60 salários mínimos, deverão ser ressarcidos entre julho e agosto. Neste caso, têm direito apenas aposentados e demais beneficiários com ordem de pagamento emitida entre os dias 2 de julho de 2020 e 1 de julho de 2021. Então, muita gente mesmo vai receber esses valores. Ótimo, eu tenho certeza que muita gente que acompanha o nosso canal também vai poder receber. É ótimo para os aposentados e pensionistas conseguirem livrar um pouco das dívidas que se acumularam durante essa pandemia. Não é mesmo, minha gente? Vamos lá agora. Quem acompanha até o final, quem participou da nossa live vai ser agora sorteado. Vamos lá, vamos mandar um abraço para quem está participando, para quem está comentando aqui e acompanhando as informações conosco. Um abraço aí para o Sérgio Santos de Pequeri, Minas Gerais. Para o Adelino do Rio Grande do Sul, Isolene de Laje, Santa Catarina. Osmilda da cidade de Joinville, também Santa Catarina. Maria Dagmar de São José da Laje, em Alagoas. Marta Soares comentou, eu sou de Presidente Sarney Maranhão. Severina Guimarães, aposentada por invalidez. Abraço Maria Fátima de Aracaju, Sergipe. Abraço para todos vocês que participaram e interagiram aqui com a gente nos comentários. Muito obrigado a todos que comentaram e participaram. Um forte abraço, um abraço e bem apertado para todos vocês. Essa foi a nossa live de hoje. Eu agradeço todos, peço para que já compartilhem essas informações. Manda no WhatsApp, compartilhe no Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos vocês na nossa live. Não perde tempo, aproveita, se inscreve agora mesmo no nosso canal. Venha fazer parte, a gente está quase batendo a marca dos 100 mil inscritos. A sua ajuda vai ser com certeza muito importante. E claro, fica ligado no canal porque logo mais estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço a todos vocês e nos vemos na próxima live. Até mais, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho